O luxo é, de facto, poder viver em Lisboa. Claro que isto relaciona-se com tudo isto. Por toda a envolvência. O luxo é a envolvência da capital. É a possibilidade de viver numa cidade que tem tanto para nos oferecer. E, fundamentalmente, que se traduz numa qualidade de vida. Ora, isso, no fundo, acaba por ser também a razão. Porque muitas das empresas se instalam aqui. Mas porquê? Porque é que a qualidade de vida é relacionada também com um baixo custo dos fatores. Um baixo custo dos recursos humanos. Que temos recursos humanos de excelência, como dizia o Vítor Costa há bocado. O principal são as pessoas. E os nossos recursos humanos são bem formados. Nós temos as pessoas, hoje em dia, bem formadas, capacitadas. Mas, a custo, infelizmente, por um lado. Mas, felizmente, para as empresas que nos podem escolher. Com custos muito atrativos a nível europeu. Isso nota-se? Isso é competitivo? Já se nota nessas negociações da atração de investimento? Nota-se. E, assim, nós, como cidade, se há uma coisa que precisamos, de facto, é de mais empregos, de mais empresas, de mais investimentos. Ele tem vindo a crescer. Tem sido feito um grande esforço nesse sentido. Pela parte da Câmara, pela parte também da Startup Lisboa, da Invest Lisboa e de todas as instituições. E está-se a começar a ver resultados. Nós, no ano passado, apoiámos 350 projetos. Foi o nosso recorde, até agora, de investimentos, de empresas. Temos algumas vitórias para apresentar, nomeadamente a Sub-C7, que se instalou em Lisboa, no Parque das Nações. Alegou um escritório com 2 mil metros quadrados. Está a contratar 300 ingenieros. É uma empresa, justamente, para fazer a plataforma com a África e até a Ásia, não é? Essa é uma das grandes mais-valias que Lisboa tem para oferecer. De facto, Lisboa e Portugal, de uma forma geral, e Lisboa acima de tudo. O triângulo virtuoso também. É, nós oferecemos, sabe, que as empresas, para se instalarem, para se escolherem um local, para se instalar, procuram, acima de tudo, 3 fatores. Por um lado, acessa mercados, e aí Lisboa, às vezes, pensa, ah, Portugal é um mercado pequeno, Lisboa é uma cidade pequena. Não, Lisboa tem um mercado europeu. Está no mercado europeu, que são 500 milhões de consumidores ricos. Um mercado que é muito rico, é um dos mercados mais fortes do mundo, se não o mais forte do mundo. E depois temos também as ligações privilegiadas com o mundo de língua portuguesa, que são 250 milhões, economias emergentes que estão a crescer muito. Que local melhor para ter como plataforma de penetração nesses mercados que Lisboa, que está tão aberta, não só ao mercado europeu, mas também a esses mercados. E, portanto, nós temos muitos argumentos, as coisas estão a mudar, nós temos consciência que é preciso muito mais empregos, muito mais investimento, mas eu acho que é visível hoje em Lisboa, a vários níveis, já falámos, por exemplo, na Baixa, eu acho que quem for à Baixa hoje vê as obras acontecerem. Aquilo que tem estado a ser feito na Baixa é impressionante e vê-se também no Intendente, está-se a ver, é visível as lojas abrirem, os hotéis, os hostels abrirem, os turistas nas ruas. O Príncipe Real é outro exemplo, o Príncipe Real estava abandonado, foi um investidor americano que chegou cá, olhou para o Príncipe Real e começou a comprar prédios, porque disse, de facto, isto é uma oportunidade.